Olá meus webas espectadores, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal Velhos Cartuchos E neste vídeo eu vim trazendo um gameplay para vocês do jogo Pixel Shooting Tiro de Pixel 3D em português Está disponível na Play Store para você jogar gratuitamente como sempre Como a gente faz aqui, gameplays de jogos gratuitos E vamos começar então Aí tem uma pequena introduçãozinha e Como o nome já se sugere, com gráficos pixelados No bom e velho estilo Minecraft Reparem aí, para quem gosta de jogo assim Com gráficos no estilo Minecraft Vai gostar aí do Pixel Shooting Então aqui Como sempre, aquela Explicação básica de como Se movimentar, como atirar Mova a arma Mova para a arma Para pegá-la Tem um jogo que está fazendo bastante sucesso Que é o Block Strike Acho que é isso o nome Bastante sucesso Entre a garotada E esse jogo aqui é bem parecido com esse Block Strike Tem que ter um zumbi Os zumbis são todos quadradinhos Estilo de jogos assim As molecadinhas aí gostam muito de jogar as molecadinhas mais novas Na faixa de 12 anos 12, 13 anos Não sei se a gente consegue matar daqui Aquele zumbi lá Opa, matei Nossa, olha o pulo que ele dá Caramba Aqui a gente vai recarregar Missão completa A primeira A primeira foi bem fácil Acho que na verdade Nem esse daqui Nem é a missão ainda Vamos ver Mas tem os objetivos Eu acabei nem lendo os objetivos Vamos lá Headshot Bom, eu gosto de jogo assim Que vai orientando Que nem no caso Aqui ele tem uma Uma pequena flecha ali Tá Porque tem jogo que a gente entra A gente não sabe o que a gente tem que fazer Não tem o mapa Não tem nada Mataram os outros zumbis Beleza Bom, pelo que eu vi tem anúncio Mas os anúncios não É aqueles anúncios intrusivos Porque anúncio tem que ter mesmo, né pessoal Anúncio tem que Todo jogo tem que ter anúncio Se for grátis, né No caso Porque senão Como que os desenvolvedores Vão ganhar dinheiro O seu conto É aquele tipo de De anúncios intrusivos Que você tá jogando E fica aparecendo Toda hora Que fica É Aparecendo onde Que você tem que tocar Na tela Pra você clicar Sem querer Esse tipo de anúncio É complicado Vamos ver O flash tá apontando Pra cá Vamos ver Opa, virou pra cá Tá Tá Ué Onde que tá, mano Aqui tá pra cá Tá Ah, tire nos Nos óleos Deve ser isso aqui Deixa eu ver Vamos afastar um pouco Beleza Beleza Ah, eu descobri também Que se você segurar o botão Ele fica atirando Pra facilitar um pouco A nossa vida Opa Sai daí coisa Recompensa Vamos lá Foi pra fita Mais um Que foi pra fita Outro Que foi pra fita Nem precisava Nem precisava Dá pra deixar Pegar mais Mais tarde Quando precisasse Mas Pegar umas Munições Opa Pesquim Nego Me atacando Aqui, mano Obrigado Obrigado por me Resgatar Tá gostoso Tá gostoso Gostei do joguinho Mantenha Por Sessenta Segundos Mantenha Vivo Por Sessenta Segundos Ah, eu acho Que esse refém Que a gente tem Que manter Ele vivo Eu acho Ai, merda Fogo 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 D Não, não, não Sai daí Beleza. Ela não pode morrer agora, essa gracinha aqui, a gente tem que seguir ela, tá, enquanto isso temos aqui, fogo, vai, deixa pra trás, mano. Conseguimos, conseguimos. Repare que os anúncios, eles aparecem bastante, porém, você fica com acesso fácil pra fechá-los, significa que tem os anúncios que ficam, tem que esperar alguns segundos por fechá-los. Essa daqui é diferente, essa daqui acho que faz uma mira. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá, parece que é isso mesmo. Tá, cadê? E agora velho? Ah tá. Eu tenho que matar 7, ah, não vai dar tempo, porque agora que eu fui, que eu fui descobrir a malícia do negócio, viu que sensibilidade. Ah, não vai, deixa eu ver se é isso sim, vai ter que começar de novo, tem mais um aqui. Acabou o tempo, bem que eu falei. Aqui tem evoluir arma, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui com 3.000 e tem 400 aqui. Vamos ver. Opa. Beleza, vamos começar de novo. Acho que agora a gente consegue, porque a gente tem tempo aqui. Beleza. Na verdade, não precisa nem usar a mira. Porém, com a mira fica mais fácil de você acertar. Vamos ver se tem mais um. Opa. Difícil, hein. Meu caramba, velho. Esse foi. Esse também foi. É só ficar esperando ali. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, velho, velho. Fica tudo em filhinho assim. Aí fica fácil. Pra quem não conseguiu na primeira agora, né. Mas beleza, pessoal. É isso aí. É. Gostei do jogo. Recomendo aí. Quem gosta desse estilo assim de gráfico. Parecido com Minecraft. Vai gostar desse jogo aí. Como vocês podem ver aí. Um joguinho legal aí. Bacana. Vou ficando por aqui então. E até o próximo. Beijo do nego.